Tudo ou nada, vazou no CT Odair barra dois titulares e escalação do Santos é inédita contra o Inter a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil pressionou ainda mais a atuação de Odair Helma no Santos. O Bolavic Brasil apurou que a situação do técnico gaúcho é delicada e vários integrantes do conselho gestor estão pressionando o presidente Andrés Rueda a demitir o comandante. O coordenador técnico Paulo Roberto Falcão também é alvo do CG e da torcida. Portanto, o jogo contra o Internacional neste sábado às 19h na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro é fundamental. Com informações do gerente do setor, Lucas Musetti, Odair decidiu mudar mais uma vez a equipe para tentar encontrar soluções para os diversos problemas. Na última atividade, o treinador decidiu barrar dois jogadores considerados titulares. Odair tentou escalar Alisson e Nathan, que atuarão na lateral direita, enquanto Gabriel Inocêncio deve ser trocado para o lado oposto, no lugar de Pires. Tanto Fernandes quanto Pires foram destaques negativos na eliminação do Santos contra o Bahia na Copa do Brasil. O restante do time alvinegro tende a ser mantido para duelo contra o Internacional, que pode fazer peixe tocar no G4 do Campeonato Brasileiro. A provável escalação é João Paulo, Nathan, Joaquim, Messias Gabriel Inocêncio, Alisson, Dodi e Lucas Lima, Mendoza, Sotel do David Washington. O Santos começa a rodada na 12ª colocação, com 11 pontos, 3 atrás do Atlético-MG, que está na 4ª colocação da tabela do Brasileiro.